o moçada e aí firme firmeza lá e a saga do pneu continua a viagem passada aí eu rodei com o pneu com baixo né sem ar com pouco ar e perdi o pneu agora bora lá trocar ele colocar outro bora com nós aí ó o negão aí bora lá enquanto nós vai entrar lá vou contando pra vocês o que aconteceu então moçada aqui agora sentindo lá o borracheiro esclarecer aí o que aconteceu eu saí no vídeo lá que fala né que eu saí daqui era cinco horas da tarde cinco e meia mais ou menos e aí aconteceu que a carga lá saiu tarde pra mim e eu não ia nem viajar naquele dia acabou que eu saí correndo de casa pra carregar, carreguei e saí tarde daqui da flota e aí o que aconteceu que eu rodei a noite e madrugada inteira pra me chegar cedo no outro dia que era em South Carolina eu descarreguei e aí eu descarreguei no outro dia cedo e já na mesma hora apareceu outra carga pra mim já ir sair e carregar que era lá perto era que 10 milhas da onde eu tava tinha descarregado em South Carolina e carreguei pra Kansas e aí aconteceu que eu descarreguei e carreguei e não olhei o caminhão então sempre a gente tem que tá olhando sempre tem que tá aí antenado né e e eu não bati pneu nem nada e não olhei as outras coisinhas também que a gente tem que olhar aí de vez em quando carreguei de novo e acelerei menino andei mas sei lá cheguei no cansa da mil e duzentas milhas de onde eu tava lá aí eu descarreguei e carreguei de novo pra Flórida foi essa última viagem aí tá carregado de poste que deu problema na válvula de ar aqui o caminhão não saiu do lugar então quer dizer foi uma coisa levando a outra na sequência e naquele embalo e tudo normal e a gente achando no outro dia quando eu tava no Alabama que eu acordei eu falei agora já tô com tempo eu tô mais tranquilo vou chegar em casa até era sábado né mais cedo e descansar aí eu fui olhar o pneu e o pneu tava baixo e já tinha comido tudo e aí eu coloquei um pouco de ar nele a gente anda com 110 aqui 100 a 110 ele tava bem baixo tava com uns 50 libras PSI e aí eu coloquei um completei ele um pouco de ar coloquei não muito coloquei 90 e fiz um do pai e pedi pra Nossa Senhora abençoar pra trazer eu ter em casa porque na estrada os pneus aí vocês viram aí é muito caro então aqui em Miami é tem uns lugares onde eu vou ali já compro uns pneus mais baratos e aí foi isso aí mas foi descuido descuido meu mesmo espero que vocês não passam por mesmo situação ah mas vamos lá troca de um vamos trocar o pneu lá agora isso aí chegamos aqui esse lugar esse lugar que vocês já conhecem ó aqui é onde vai colocar os pneuzinho mais baratos fazer propaganda pra eles aí ó DJ Fire and Service vamos ali vamos bora cambiar agora esse carequinha aí colocar um outro usar também porque o dinheiro tá pouco colocar um usadinho porque novo agora tá complicado de colocar aí aí agora ficou variado no meio dele aí ó ficou 95 dólares pneuzinho usado agora deixei da frente também que ficou bom bora trabalhar mais um pouquinho é isso aí não escreveu subscreve aí deixa o joinha deus do comando sempre e vamos bora com deus e aí e aí e aí